Diário de leituras de Abril. Vamos começar com leituras? Sim, vamos começar com leituras. Comecei a minha primeira leitura para Abril Contos 1000 e já li dois contos. Portanto, comecei a ler aqui a antologia de Histórias de Fantasmas, editado pelo Richard Dalby e já li dois contos, como estava a dizer. Li o The Unsettled Dust, do Robert Eichmann, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas que segundo o autor, segundo o editor do livro, é alguém que escreveu bastantes contos de horror. Não é a minha história preferida, é um livro de... é um livro. É um conto de três estrelas, mas que eu achei bastante interessante. E o título disto? The Unsettled Dust. Nós temos uma personagem que chega a uma mansão, uma daquelas casas inglesas senhoriais, e existe pó. Pó interminável. Pó que nunca assenta completamente. E depois as ligações que isso tem ao resto da história e aos personagens da história é muito interessante. É uma história de fantasmas, mas é sem ter aqueles elementos das histórias de fantasmas mais recentes, que às vezes são muito violentas ou muito... Depois, How He Left The Hotel, da Louisa Baldwin, com a qual eu gostei bastante, dá-lhe quatro estrelas. E é sobre uma personagem que, portanto, ele... como é que se diz isto em português? Não faço a mínima ideia. Basicamente, ele fazia com que o elevador fosse para cima e para baixo. Isto há de ter um nome, há de ser uma profissão, não me recordo qual é o nome. O problema de ler inglês e depois tentar fazer traduções automáticas vão poder dar sempre a geneira. e ele conta a sua rotina, como é que é uma cara a sua profissão, e depois conta o episódio que fez com que ele deixasse aquele emprego. É um conto curto, em comparação com o primeiro, que o primeiro tem quase 40 páginas, o segundo tem... nem contei as páginas, mas foi menos. Um conto curto, mas que eu gostei. Tem a voz certa de fantasma e acaba na altura certa. Não vou adiantar mais. Ora, porquê que eu estou em frente às estantes? E porquê que eu disse que se calhar não ia ser já leituras? Porque estamos em Abril e o que é que eu fiz? Aliás, estamos no dia 1 de Abril. E não é mentira. Não é mesmo mentira. Eu passei a tarde toda ontem a mudar o estante outra vez. Já, pois. Bookshelf tour! Hã? Vamos a isso? Vamos a isso. Hoje vai com um tripé que é preciso de um trampo tanto. Ora, vamos começar aqui por cima. Estou a levantar o tripé, portanto, a dizer que isto não vai mudar tanto, mas muda. Enfim. O cantinho da Nora Robert. Andou para aqui a ser remexido. E mudei os livros que estavam para trás. Portanto, fiquei com um estante muito primaveril. Aqui era a secção do Tolkien. Agora é de Juliette Merillian. Há uns tempos atrás eu disse que a Juliette Merillian agora tinha que partilhar o espaço com uma outra autora. Mas isso já deixou de acontecer. Juliette Merillian ganhou o espaço dela outra vez. Continuamos na fantasia e este espaço também mudou um bocadinho. Lá atrás tem o Sandro Carvalho e a Philippa Gregory, que costumava estar numa secção só de ficção histórica, mas agora está atrás da fantasia. E aqui à frente é a Garth Nix, a Samantha Shannon e o Philip Pullman. Ai, 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 spoilers para o próximo book haul. Lá atrás, Merrin Zimmer Bradley. Cá à frente, Robin Hobb. Ai, mais spoilers. Olha, paciência. Cá à frente, Neil Gaiman. Lá atrás, Bernard Cornwall e o spoiler para um dos próximos vídeos do book haul. Aqui em cima continua o Brandon Sanderson e ao lado ficou o David Gamel. E lá para trás tem uma série de livros que não interessam a nada nem a ninguém. Quer dizer, eles interessam-me a mim, por isso é que eles continuam nestantes. É, 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 é parte também, é outra parte que vocês não vão ver. Aqui continua tudo mais ou menos, portanto, Terry Pratchett, a secção do Clive Barker e do Dan Simmons. Esta secção, ai, agora posso pousar isto ou não? Posso pousar. Aqui costuma ser a secção que eu digo que tem os livros de horror, mas que foram adaptados para cinema. Mas agora mudou. Desses livros agora, alguns deles foram lá para trás. E, até porque eu já li uma parte daqueles livros, daqueles que foram adaptados para cinema. E agora tenho aqui em destaque os melhores contos de Howard Phillips Lovecraft. Porque é para não me esquecer de comprar o sétimo livro da Saída de Emergência, que acho que vai ser finalmente o último livro. E, basicamente, o que tenho aqui é quase tudo da Saída de Emergência. Portanto, Blackwood, Robert K. Howard, o Arthur Mahan e depois daqueles dois livros novos. Mas isto é tudo ligado a Lovecraft. Tenho ali o Ring e o The Omen, porque fazem parte de TBR para este ano. Aqui continua mais ou menos tudo igual. Agora vou ter que tirar a máquina aqui do tripé. Aqui continua no mesmo sítio, apesar de, entretanto, já ter mudado alguns livros lá para trás. Mas isto não interessa muito. Aqui continua igual. Aqui também houve aqui algumas, alguns livros que saíram daqui. Esta é a secção de livros do século XX. Mais coisa, menos coisa. Autores masculinos. Autoras do século XX. Feminas. Portanto, se é autoras, dã. E aqui é mais autoras. Mas eu também andei a arrumar aqui estes livros lá atrás. Agora, neste lado, tenho apenas Joyce Carol Oat, apenas. E Donna Tartt, à frente, é Shirley Jackson e Joan Didion. Tem ali alguns livros. Tem ali o da Morelis Park também, que está assim um bocado incógnito. Mas andei basicamente a mudar aqui os livros de sítio. Depois, aqui para baixo. Ficção científica mudou-se aqui para este canto. Tem ali o livro da Ursula K. Le Guin, porque ela é uma autora mais de ficção científica do que fantasia. E por isso mesmo, está ali naquele sítio. Aqui, andei a fazer uma mistura com os meus clássicos. E acabei por separá-los também por... Apesar de não ser uma linha tênue, porque há alguns autores que fugiram de sítio. Basicamente, dividi-os também por autores e autoras. Maquete nesta secção. Basicamente, lá atrás é quase do Charles Dickens. E aqui à frente, há alguns dos que eu quero ler mais depressa. Ou então, coisas que estavam numa outra secção. Portanto, Dante, Calvalla, Milton, Be Wolf, a saga dos Volsungs. Que basicamente são clássicos. Mas de... Estou-me a falhar o nome. Enfim, não vale a pena. Eram clássicos, mas eram outro tipo de clássicos. Aqui são os clássicos escritos no feminino. Não todos, mas alguns. E também alguns romances históricos. Que acabaram por vir para aqui. Ora, aqui, Policiais e Trailers continuam na mesma. Anne Cleves voltou a estar, assim, em Monte. Aqui são os meus contos. Contos tradicionais. Aqui em baixo, é a secção do Joe Hill. Mais para baixo, Luminous Naked e Peças de Teatro. E tudo porque eu vos quero mostrar é esta secção aqui em baixo. Mas que os livros da frente são livros de autores de literatura infantil. Sim, vamos chamar-lhe infantil. Portanto, tenho algumas coisas da Selma Lagerlof, Roderick Kipling, Roald Dahl. E depois, alguns livros soltos, como por exemplo, o The Wind and the Willows, Anne of Green Gables, Pinóquio e o Peter Pan. E tenho aqui também esta secção que ajudou a limpar algumas partes do estante. Que é, basicamente, livros de capa dura. E que são muito chatos de arrumar noutros sítios. Portanto, tenho um livro do Terry Pratchett, As Crónicas de Nárnia, o Orlando Furioso, o Winnie the Pooh, a Beatrix Potter, o Hobbit, mais um livro do Terry Pratchett, o Blonde, de Joyce Kroll Oates e mais dois livros do Tolkien. Portanto, aqui uma mixórdia de coisas. Isto tudo foi possível, estas novas arrumações, porque eu decidi tirar uma série de livros que vou querer dar ou vender. Ainda são... não são 20 livros, mas são quase 20 livros. Portanto, ainda é bastante coisas. Portanto, esperem por um book unhaul brevemente. Se houver alguém interessado em algum livro, é depois é só falar comigo. O que é que eu tenho mais a dizer? Por agora, não tenho mais. Reporto quando tiver lido mais alguma coisa. E preferência que não tenha mexido mais nas estantes, porque este ano já está a ser um bocadinho demais. Entre mexer nestas estantes, mexer nas estantes que estão no meu estúdio. Está na altura de parar. Para de mexer nas estantes. Vamos criar um movimento. Mafalda, para de mexer nas estantes. Até ao próximo update. Diário de leituras. Ainda o 1º de Abril. Porquê que eu ia dizer que era Maio? Não, ainda é só Abril. Alguém está com problemas temporais. Bom. Vou começar hoje a ler o Fundação, do Isaac Asimov. Eu ainda não acredito que tenha este livro. Portanto, nice. Acho que vai ser uma leitura interessante. Vai ser uma leitura conjunta. Eu agora não me recordo se todas as pessoas estão na leitura conjunta. Mas eu penso que seja quase toda a gente aqui do Booktube. Portanto, vamos ver. Ah, e é uma leitura para o Clube dos Clássicos Vivos. Mas, na verdade, aquilo que eu quero falar com vocês hoje é que no dia 1, hoje ainda é só dia 3, mas eu no dia 1, disse que... Ah, eu não vou mexer mais nas tantos. Eu sei que era o dia das mentiras. Não era suposto esse ser uma mentira. Era suposto ser verdade. Era suposto eu não mexer mais nas tantos. Mas, havia aqui umas coisas que me estavam a fazer confusão. E eu pensei assim... Então, vamos experimentar. Hum... E depois, como durante também, entre o dia 1 e o dia 3, tive uma crise de ansiedade, que... Como é que eu resolvi a crise de ansiedade? Arrumar livros. Not fun. Não é muito... Quer dizer, ajuda a acalmar. E a pessoa, enquanto está a pensar nisso, não dá a pensar noutras coisas. Portanto, é aí tudo muito bem. Mas não. Não era suposto. Não era suposto arrumar mais livros. Portanto, deixa eu ver o que é que eu... Vou ter que mexer na câmara outra vez. Para vos falar sobre as maravilhosas mudanças que voltei a fazer aqui na estante. Portanto, vamos começar... Aqui? Não. No Terry Pratchett não mexi nada. Oi? Aqui no Terry Pratchett não mexi nada. Ou melhor, mexi. Arrumei os dois livros que li no mês passado. E, entretanto, voltei a pôr aqui o Moving Pictures, assim, a servir de... Para ilustrar e para mostrar a capa do livro. Esperemos que não aconteça como de outra vez, que um dia deste se acordei durante a noite com o livro a cair. Não é nada fixe. Assustei-me. Enfim... Aqui... Vocês se calhar não notam grandes diferenças, mas eu finalmente consegui pôr lá atrás dois livros do Clive Barker que andavam perdidos por outro sítio. O que é que falta neste estante? Falta um livro do Dan Simmons... Não. Um livro do Dan Simmons e um livro do Clive Barker que irão ser lidos nos próximos meses. Que é o terror do Dan Simmons, que será para maio. E o livro do Clive Barker que é suposto eu ler agora em abril. Porque esta agora ficou... Este um bocadinho ficou arrumadinho, está bonito. Quando eu tiver que colocar os outros dois livros, a conversa vai ser outra. Aqui, em destaque está o Lovecraft, como eu já tinha dito. No entanto, eu o tive a mexer nesta estante. Ou neste bocado de estante e nesta aqui. O Joe Hill estava noutro sítio e agora voltou... Voltou não. Veio aqui para o pé das outras coisas de horror porque eu decidi tirar a Anne Rice daqui. E basicamente, toda esta fila que vocês estão a ver... Livros de horror, livros de horror, livros de horror... Terry Pratchett, Tolkien com spoilers. É tudo homens. Basicamente, fiz uma fila de autores homens. E aqui em cima, acabei por ficar quase... Não é tudo semelhante, mas é quase. Portanto, começa ali com um romance a metro. Que não é necessariamente uma coisa má, mas é romance a metro. De Nora Robert. Passamos para a secção de Juliette Marillie. Encontramos aqui a Anne Rice e lá atrás a Marilyn Zimmer Bradley. E aqui já me lembrei porquê que eu não tinha as livros de Anne Rice mais para a frente. Porque uma parte destas lombadas têm caras e eu não gosto de lombadas com caras. Enfim, apesar de algumas delas até nem ser uma das piores. Aqui temos aquilo que já era normal. Aqui temos aquilo que já era normal. Ou já era normal, não. Já era normal da última vez. E aqui tem spoilers. E tem uma mistura que eu fiz muito estranha de livros. em que temos Bernard Cornwall, que basicamente são coisas bélicas. David Gemell, que está com só o primeiro livro cá em baixo, porque o resto está cá em cima. Porque é tudo bélico. O resto do Bernard Cornwall também está cá em cima. Porque este aqui também é um bocado bélico. Não perguntem porquê que eu quero separar estas coisas, porque eu também ainda não percebi o porquê de eu querer separar estas coisas. E continuo a mostrar-vos a estante que eu não queria mostrar. Enfim. E com isto vocês perguntam. Então o que é que fizeste ao Neil Gaiman? Livraste-te do Neil Gaiman? Não. O Neil Gaiman foi para... Ué? Não era a máquina que ia caindo, mas era o tripé. O Neil Gaiman foi para aqui, para a frente da BD, e até fica aqui ao lado do Sandman, que era onde estava o Joe Hill e onde eu cheguei a colocar os livros que estão aqui atrás destes. Do David Soares e um livro do Alan Moore. Um livro... Sim, um livro. Não um livro de banda desenhada, mas um livro escrito. E pensei assim, vou pôr ali todos os autores que escrevem banda desenhada, mas também escrevem livros. Porque o Joe Hill faz isso. O David Soares também. E o Alan Moore também. O único que faltava para ficar tudo muito bonitinho era o Neil Gaiman. Mas como eu tenho ali uma série... Tenho que os levar outra vez para ali. Bom... Como eu tenho aqui uma série de livros, que eu queria que estivessem juntos, mas estivessem acessíveis e não estava a gostar da maneira como tinha arrumado a Robin Hobb. Nem como tinha arrumado ali umas coisas novas. Decidi mudar tudo. E pronto. Foi o que fiz. Podia mudar para pior, mas não. Dá-me-se apenas para arrumar as estantes. Bem, é mais económico também dar-me para arrumar as estantes do que comprar mais livros. Porque também era uma maneira de lidar com... Ou não lidar com o Neurovisismo às vezes era comprar livros. Portanto, parece mais saudável arrumar as estantes. Até porque eu faço um bocadinho de exercício físico. Não muito, mas faço um bocadinho. E agora podias dizer... Ah, mas podias ir ao ginásio. Ficá, mas vou fazer as vaginas. Não, tá. Não. O ginásio tem horas muito específicas. Se eu não for àquela hora já não vou. Também não é muito simpático. Mas enfim. Isso já são outras conversas. Portanto, para este diário de leituras. Acho que, entretanto, se ler mais alguma coisa vou falar com vocês sobre isso. Mas, destantes, estamos conversados para o resto do mês. Vou dizer apenas para o resto do mês. Porque, epá, não faço a mínima ideia como é que vai ser. Se, entretanto, não me apetece mudar isto tudo outra vez. Esperamos que não. Gostavam de ver. Eu acho que vocês já conhecem estantes à vontade. Mas gostavam de ver um vídeo só com estantes. Também estar a mostrar livro a livro também não acho que seja muito interessante. Até porque a maior parte dos livros, vocês já foram mostrados. Vocês podem não ter visto. Mas já foram mostrados ao longo do tempo. E torna-se um vídeo muito grande. Porque depois do meio não consigo só mostrar-vos a capa. Olha, este livro. Deste autor. Isto, isto, isto. E também para editar é uma seca. Muito grande. Mas, se gostassem de um bookshelf tour, assim, mais em detalhe, podemos pensar nisso. Digam-me nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.